Aonde começa a corrupção? No próprio eleitor. Eu recebi uma mensagem, está até aqui no meu aparelho, ontem, uma pessoa falando para mim, Pelé, você não quer comprar o meu voto, do meu esposo e do meu filho, mil reais? Está aqui no meu celular, eu mostro para vocês. Aí eu falei para ela que, olha, eu falei muito obrigado, é um crime eleitoral isso, eu não participo disso, e eu trabalhei quatro anos para colher os frutos. Então eu não tenho essa necessidade de comprar votos, nem seu nem de ninguém.